Olá, estudante da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre a metafísica em Aristóteles. Então, já iniciamos aqui com esse livro, essa obra tão importante desse filósofo antigo, a metafísica. Então, quando nós pensamos a palavra metafísica, devemos levar em consideração que nós estamos falando do estudo para as coisas além da física, além das questões materiais. Nesse livro, Aristóteles afirma diversas questões, entre elas, as relações necessárias para entendermos a essência dos objetos. E ali se encontra realmente o estudo da metafísica em Aristóteles. Algo muito importante legado por esse filósofo é justamente essa noção de que, para conhecer, os objetos, conhecer as coisas ao nosso redor, precisamos ter o cuidado de reparar a sua essência. E assim aparecem alguns conceitos pertinentes a essa noção. Então, uma das coisas bem importantes é observarmos aqui a relação de ato e potência nos objetos. Então, eu trouxe aqui uma imagem que realmente é aquilo que vai nos ajudar a entender essa relação de ato e potência. Então, se olharmos, por exemplo, para essa semente aqui, nós podemos enxergar nela a potência dos objetos que ela pode vir a ser. Então, quando nós observamos os objetos enquanto o seu vir a ser, significa que ele tem uma potencialidade. E olha quantas potencialidades existem nessa semente. Ela pode vir a ser uma árvore e, a partir dessa árvore, ela pode se tornar diversas coisas. Então, a potência contida na semente se transforma em ato quando nós observamos esses determinados objetos. Por isso que é importante observarmos, então, que quando o Aristóteles afirma, então, que o objeto existe ato e potência, é uma das primeiras iniciativas da metafísica dele para que a gente possa perceber os objetos enquanto o que eles são. E observando essa imagem aqui, o que será que ela te traduz? Aqui, podemos observar uma outra condição dos escritos aristotélicos, das reflexões de Aristóteles. Quando nós observamos um objeto, ele precisa ser pensado a partir da sua relação entre a sua essência e a sua efetividade. O ser, ele possui uma essência e um acidente. O que, de fato, esse objeto, ou essa pessoa, ou essa imagem é, de fato? O que eu posso tirar dela, que se traduz, por exemplo, em ato e potência? Mas, principalmente, pensando essa relação entre essência e acidente? Lembremos, essência é aquela coisa que, se eu tiro dela, ela deixa de ser o ser do qual eu estou falando. Enquanto o acidente é algo que eu posso tirar. Por exemplo, se eu tirar o chapéu dessa pessoa, ela não vai deixar de ser pessoa. Vai continuar sendo pessoa. Aqui, eu retirei a pessoa da imagem. Então, eu não tenho mais a pessoa. Deixei de ser aquilo que era para ser. Ou seja, tirei a essência dela. Aqui está o Aristóteles, que possui alguns princípios muito importantes para a nossa reflexão sobre metafísica. E devemos perceber que toda a possibilidade das reflexões aristotélicas envolvem alguns princípios, como o princípio de contradição, o princípio de identidade e o princípio do terceiro excluído. Esses três princípios norteiam a nossa relação com o conhecimento, fazendo com que, se uma coisa é uma coisa, ela tem que ser considerada sempre ela mesma. Se eu tenho a possibilidade do verdadeiro e falso, eu vou ter ou verdadeiro ou falso. E, por fim, eu não tenho um meio do caminho, um meio termo entre o verdadeiro e o falso. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a metafísica em Aristóteles. Espero que vocês tenham gostado e até breve.